Pergunte ao mestre! Assustou o tubarão? Foi da hora né? Vem cá Stephanie, vem aqui um pouquinho Vem aqui, vou mostrar um negócio pra vocês Vocês vão dar like se vocês gostarem do penteado da Stephanie Olha o penteado da Stephanie, que da hora! Então Stephanie, vamos ver se o nosso vídeo vai conseguir like depois do seu cabelo Porque eu não consigo Não sei, a galera não deixa like pra mim, então faz favor, deixem like para o cabelo da Stephanie Valeu Stephanie! Ficou legal, gostei hein? Tá parecendo a moça lá do Street Fighter que tem o cabelo assim Mas ficou legal Coitado do Bolt agora, vai sofrer na sua mão com esse cabelo aí Então vamos lá, pergunte ao mestre todo domingo Hoje eu estou gravando esse vídeo bem antes porque hoje é maratona de Sorocaba Então eu estou off de vídeo hoje no domingo Então a gente faz antes, bem antes Para poder cumprir com a nossa obrigação, com a nossa missão aqui Que é entregar o pergunte ao mestre Tem três perguntas muito legais aqui Mas eu vou respondê-las só depois da vinheta Então vamos lá, Copa do Mundo rolando Vou trazer notícias aqui quentinhas para vocês Argentina perdeu no primeiro jogo Notícia quentinha Já está jogando pela segunda vez, notícia quentinha A Alemanha acabou de perder aqui para o Japão Eita, que coisa Quem diria? Vocês diriam que a gente ia perder de cara assim? Não Você apostava que a Alemanha ia perder 2x1 para o Japão? Os japoneses abriram o olho e Rapaz, fizeram um golaço no segundo O japonês dominou a bola assim, vindo por cima assim Rapaz, ele dominou e já ganhando na frente do cara Como que é o nome lá do goleiro? Noia Noia saiu e fez assim e a bola Já era Já era Já era Ah, meus tempos áureos de futebol Meus tempos bons de futebol Você jogava futebol, não é? Tentava Você tentava O Lucas era tão bom no futebol que virou professor de questão física Eu era tão bom, tão bom no futebol que eu virei o quê? Depois aposentei por incapacidade Eita nóis É isso, tem que procurar fazer aquilo que a gente faz bem, né Lucas? Você é um bom treinador, viu? Pode ter certeza, parabéns E como futebol, como jogador Você era aquele jogador que chamava o negócio pra você assim? Ou não? Era um treinador, né? Então bem difícil cair em uma responsabilidade no lateral O Cafu, filho Cafu resolvia o jogo aí, ó É, um Cafu pra quantos atragentes não é que existe? Então é difícil, né? Então é por isso que não continua mesmo, então Eita, Lucas Então vamos lá, vamos responder aqui, ó Heitor Miagaki Rapaz do céu, que nome que você foi arranjar, hein? Ó, homenagem ao Japão que ganhou da Alemanha Como conciliar treinos de perna para hipertrofia e os treinos de corrida? Sempre desanimo de treinar membros inferiores na academia Pois sei que não conseguirei correr com qualidade nos dias subsequentes Lucas, você quer me ajudar nessa? Pode Então vem cá O Lucas vai responder pra você Lucas, vamos dizer que você tem esse chassi A pergunta, não Ele é assim, ó Ele falou que Ele falou assim, que ele não consegue fazer hipertrofia E conciliar com a corrida Porque ele fica dolorido, vai atrapalhar a qualidade Você que tem esse chassi de grito Vamos mostrar as canelas aí Canela Mostra a coxa Mostra a coxa Olha, é hipertrofiado? Ó Quantos quilos você pesa? 64 64 Qual a sua taxa de gordura? A última vez que fui avaliado deu 7% 7% ou 5,54%? 5% foi na maratona, né? Aí depois ficou 6% Subiu um pouquinho, você ganhou massa gorda Isso, é Pouca coisa, né? Pouca coisa Então, vocês vão olhar pro Lucas assim Se ele tiver sem roupa, só de sunguinha aqui E vocês vão falar assim, ah, ele é hipertrofiado Na verdade isso é definido É, sim Você faz trabalho de hipertrofia? Depende do momento, mas não é a ênfase do meu trabalho de força Tá, e quando que você faria um trabalho de hipertrofia? No período de base Longe da prova-alvo, né? E como que você faria os seus treinos de corrida nesse período? São leves, pra ganhar volume, né? E assim vai Eita, nós Então, Heitor, olha Então, o Heitor pode fazer um trabalho de hipertrofia Exato Mas não pode ser o tempo todo Exato Então, ele pode fazer um período de base, por exemplo Pra que ele faça uma prova lá na frente E nesse período inicial Ele pode fazer um trabalho de hipertrofia Que daí ele consegue correr, mas vai ter um pouco de dificuldade Muitas vezes tá com um pouco mais de dor muscular A perna vai ficar pesada Um pouquinho mais pesada, né? Como ele relatou aqui Então, é possível fazer Possível Não o tempo todo Não, é difícil você fazer um trabalho de hipertrofia E fazer um treino intervalado no dia seguinte Ah, é Então, judia Judia ou uma prova, né? Imagina Então, você pode encaixar isso aí Então, se por exemplo Você fez hoje, segunda-feira Uma sessão extenuante pra hipertrofia, né? Teve lá um alto volume Bastante coisa No dia seguinte, que tipo de treino que você faz? Treino leve Fala, dê um exemplo Por exemplo No primeiro período de base Se eu faço um treino de membros inferiores num dia No outro dia Eu faço um treino contínuo de corrida em Z1 Por quarenta minutos, uma hora Você tá tocando qual instrumento? Faz de novo aí Faz de novo aí Qual instrumento que você tá tocando aí? Postigo Postigo Qual instrumento o Lucas tá tocando aqui na hora que ele tá falando? A torreta pra combinar com você Não! 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 Você tava com... Você tava com jeito aqui Ah! Amanda concorda comigo Tava ou não tão? Olha! Ele vai falando e vai fazendo o mesmo movimento com o braço Tem que cornetar! Muito obrigado pela sua ajuda Tenho certeza que você ajudou o Heitor aqui Daqui a pouco tem jogo Qual o jogo que tem daqui a pouco? Conta pra mim Espanha e Costa Rica Espanha e Costa Rica O que vai dar, Tubarão? Quanto? Quanto? Quero números, Tubarão Quanto? 2 a 0 2 a 0 pra Espanha e Costa Rica Vocês vão aqui no domingo contar pra mim se o Tubarão acertou Tá bom? Então vamos lá O José Ronaldo Soares Rodrigues Boa noite Mestre Lu Eu gostaria de saber o seguinte sobre hidratação Sobre hidratação Eu tomo 3 litros de águas por dia De água por dia Aí se eu vou fazer uma corrida de 10k Ou até 15k Nós estamos falando 10k Provavelmente deve fazer algo em torno de uns 50 minutos Os 15k Algo até 1h15 1h20 Vamos colocar assim 1 litro de água durante esse percurso Eu tomo 1 litro de água durante esse percurso Aí essa água que tomei correndo Já pode entrar na conta dos 3 litros de água Que eu tomo por dia Ou isso é fora É fora dessa conta Né? Ele é o Ronaldo De São Bernardo De São Bernardo Do Campo Que legal Boa pergunta Gostei Quem pode me ajudar com essa pergunta? Stephanie Vinícius Amanda Eu também não prestei atenção Não prestei Não prestei Ninguém prestei Não prestei Tá Vamos lá Eu não vou refazer a pergunta Mas vou falar aqui Olha A Nutri mandou eu tomar 3 litros de água por dia 3 litros Ela falou assim que eu tenho necessidade de 3 litros de água por dia Aí eu tenho um treino de 15k para fazer agora 1h da tarde Como que eu faço? Ele falou aqui que ele toma 1 litro de água durante o treino dele Aí esse 1 litro já conta nos 3 litros ou é adicional? Não Se ela tá pedindo pra tomar 3 litros por conta da desidratação Do dia Diária dele sem atividade Aí ele tem que contabilizar a mais né? Tá então vem aqui responder pro Ronaldo Vem aqui Ó a resposta dele é boa Ronaldo Tubarão você fez um negócio no seu cabelo Não é impressão minha Rapaz a galera tá mudando Olha aqui Pera aí Vem cá Chega aqui Senta aqui Senta aqui Vamos mostrar esse corte Vem aqui perto da luz Vem aqui perto da luz Tubarão Olha tem um risco aqui gente Eu não sei se vocês conseguem ver É pra disfarçar pra ninguém ficar olhando pro Tersol Não mas me... A gente chama atenção pra lá Você tá falando sério? Você tá falando sério? Você tá falando sério? Que é por causa disso? Não tô brincando Mas o que que é? Mandinga Que mandinga? É alguma coisa assim A simpatia É pra água poder escoar mais rápido É pra assistir o geografia É... É água escoar Ela passa aqui Fica mais fácil né? Então raspa logo então Ah mas tá raspado Tá Tem muita coisa aqui Então beleza Vamos tirar o foco do cabelo Porque hoje a galera tá... Eu vou ter que fazer um penteado novo O que que você acha? É que tem prova domingo Tem prova domingo Ah é verdade Ele vai fazer os 21k Gente ele vai fazer os 21k hoje Tá fazendo Não já fez Já bateu seu rp Já bateu Já bateu Já bateu o rp dele É a primeira prova É a primeira estreia Parabéns É isso aí Arrasou cara Cara você fez 1,30 na meia Eu não acredito 1,30 Você fez 1,30 Não acredito tubarão Parabéns 1,30 Muito bom Vamos lá Conta aí Então você bebe 3 litros de água durante o seu dia Para o seu dia a dia Aí ele vai tomar 1 litro durante o treino Como que tem que ser essa conta? Esse 1 litro ele não entra naqueles 3 Porque isso aqui ele Cálculo de 3 litros diário Foi em relação ao gasto básico dele Base né Em repouso E na hora que ele faz a atividade Ele precisa se hidratar mais E aí esse 1 litro a mais da atividade Não entra naquela conta Muito bom tubarão Além de fazer 1,30 na meia maratona Ter um corte estiloso O cara respondeu uma ótima pergunta Respondeu muito bem Muito obrigado Vale dar meu espaço aí Dar meu espaço Dar meu espaço A minha cadeira Porque já estava ocupando a minha cadeira aqui Obrigado Vitor Barão você mandou bem O Elton Lima Mestre Lu Primeiro parabéns pelo canal Muito obrigado cara Obrigado Agradecer ao pessoal Porque eles estão te ajudando também Não sou eu não Segundo Sobre treinar com sobrecarga Para gerar adaptação para a prova longa De montanha Compensa Tipo Mochila com carga extra Hum Amanda Amanda Ajuda aí Amanda Ajuda aí Ajuda aí Vamos pegar uma trail run Para te ajudar É o seguinte Sobre treinar com sobrecarga Para gerar adaptação para a prova longa de montanha Ou prova longa de montanha Compensa Tipo Mochila com carga extra É fácil Elton Vamos pensar aqui Vamos na lógica Não vamos complicar a sua vida Você já viu aquelas pessoas andando com caneleira Na rua? Eu já vi Acho um absurdo Absurdo Também Eu concordo Acho um absurdo Gente Eu já vi Um cara lá em São Paulo Numa prova Ele chegou de bicicleta Com caneleira No tornozelo Tubarão viu isso Não viu Tubarão? E o cara era médico Gente Meu Deus Era um médico Sem noção Agora vamos lá Pode ser que isso tenha algum sentido Talvez em alguma situação Vamos analisar aqui Vamos refletir É um momento de reflexão Postigo Por favor Coloca um takezinho De um vídeo de reflexão Amanda Você é trail Certo? Qual que é a prova mais desafiadora Que você fez até hoje? Serra Fina Serra Fina Quantas horas você ficou correndo? Deu 17 horas 17 horas Você tem É quase autossuficiente? Sim Quase? É Porque que é quase autossuficiente? Porque tinha alguns pontos e apoio da prova Isso Então Que legal Amanda vai explicar pra vocês Vai ensinar pra vocês O que que é uma prova autossuficiente? Que você tem que levar a sua própria mochila de hidratação Seus suplementos Seu primeiro socorro Tudo que você utiliza nos treinos Você vai levar pra prova Pra fazer com segurança Exato E isso tá no regulamento da prova Isso tá no regulamento É obrigatório Sim É obrigatório E em teoria A organizadora deveria conferir de todo mundo Sim Eu já fui em prova que conferiram Mas tem prova que dá uma guiazinha É E daí tem que conferir na largada e na chegada Na chegada Porque senão desclassifica Principalmente se você pega pode Daí também tem que conferir Pode ser desclassificado Aham Você conhece o Vito Carrara? Não Não Vito Carrara, gente É um profissional de educação física Ex-triatleta E ele é o criador da corrida ancestral Você conhece? Nunca ouviu falar? Procure o Vito Carrara Vito Carrara é show de bola Teve um tempo atrás Acho que antes da pandemia Ele foi fazer a prova de Ilha Bela Que É Tinha que estar com os itens É Tanto na largada Quanto na chegada Ele foi correr Se você buscar o vídeo O material Ele foi correr de bermuda É De bermuda jeans E ele colocou os itens na bermuda jeans E foi Só A hidratação dele, gente Era uma garrafinha de 500ml de água Simples assim Nossa E ele foi com os itens dessa forma Você acredita que ele ficou em segundo ou terceiro na prova? E desclassificaram ele? Falar que ele não estava com os itens? Porque normalmente todo mundo usa uma mochila de hidratação É E vai ter ali Aí diz que desclassificaram ele E o curioso A organização estava fazendo a entrevista com ele No canal da organização Dando os parabéns pra ele E desclassificaram ele Ele foi saber depois Aí ele pegou e foi buscar o material e foi reclamar Mas vejam o legal do negócio Autossuficiência você cuida de tudo Você tem que estar com todos os itens É previsto No regulamento você pode ser desclassificado Você pode ganhar a prova e ser desclassificado Logo depois que você cruzar a chegada É pesado? Esse material? É Quanto mais ou menos? Ah Chute Porque assim, depende da prova Por exemplo, se eu levar uma bag com 3 litros de água Já vai ter o peso 3 litros de água só da água Só da água Mais da bag Mas É os itens de segurança A gente pode falar o que? Uns 5 quilos? Ai, acho que não tem um tanto Não chega tanto 5 quilos É Tá, vamos dizer, vamos chutar que chegue 5 quilos É Em qual momento que você treinaria com essa carga? É gradativamente Por exemplo, se a pessoa, o aluno vai fazendo os treinos longos nos finais de semana Você vai utilizando o volume da mochila conforme o volume de treino Se eu vou fazer um treino para 2 horas eu vou ver a necessidade que eu tenho de água, de suplemento e tudo mais Então eu vou subindo a carga da mochila conforme o meu volume em horas de treino na montanha Porque lembra-se que no treino não tem o famoso pace E sim o tempo de movimento do esforço físico lá Exatamente Então veja o seguinte O que é importante a gente entender aqui Não adianta você vai fazer uma prova que você vai ter lá 5, 6 quilos na sua mochila Não adianta você querer enfiar 10 quilos Não é isso que vai fazer diferença É Não sei se é bem essa a pergunta do Elton Mas não é isso que vai fazer diferença no seu treinamento O que é importante para o corredor de trilha E até o asfalto também gente Quanto mais bem condicionado esse corredor estiver Melhor ele é para a trilha Simplesmente isso Então se você é bem condicionado Na trilha você vai ter vantagem O fato de usar a mochila É uma questão de adaptação para o dia da prova Então Ah beleza Eu fiz todos os meus treinos em trilha Tudo com uma pessoa me ajudando e nunca carreguei em nada Aí eu vou para a trilha e coloco 5 quilos nas costas Vai aumentar o seu trabalho físico Então você vai ter que carregar 5 quilos a mais E a gente sabe que quanto mais peso a gente carrega Mais lento a gente fica Então é proporcional Então o ideal é fazer exatamente o que a Amanda falou Proporcionalmente a medida que você vai aumentando a quilometragem Você vai colocando o que você precisa carregar no dia da prova Isso é trabalhar especificamente Então tem o trabalho específico do tipo de percurso que você pode fazer E também com o que você pode carregar Isso Tanto de tipo de material que você vai usar Tipo de treino De tênis De roupa Isso Isso é adaptação Isso é adaptação E também não é assim Não é necessário por exemplo nos treinos que ele faz Durante a semana no asfalto Onde ele vai ganhar condicionamento físico Colocar a mochila Colocar a mochila Colocar a mochila Faz um trabalho de força durante a semana Faz o trabalho de condicionamento físico A gente tem um grande exemplo aqui Que é o Bruno Bruno Bonetti É isso Ele treina uma vez na semana Que é o final de semana Ele treina na trilha Restante é tudo no asfalto e levantando peso Exato E fez aí menos de um ano Um ano e pouquinho Na verdade Um ano acho né Um ano Ele atingiu os três Ele atingiu os três dígitos Cem K Cem K em doze horas e pouquinho Foi isso né É Se não me engano Tá muito bom né Tá Bom demais Então é isso gente Amanda Show de bola Pode deixar o like para todo mundo aqui Like para o cabelo do Tubarão Para o cabelo da Stephanie Para a resposta deles E a gente se vê domingo que vem Tchau